Eu confesso que nesses três anos que eu tenho de político, dois de vereador e um e pouco de deputado federal, eu confesso que nunca passou pela minha cabeça a desistência. Mas confesso que o cansaço de FASPA às vezes bate. Isso aqui eu acredito que eu esteja falando em nome de muitos brasileiros. É impressionante como um país do tamanho do Brasil, com tantos recursos, com tantas boas pessoas, nós tenhamos um Estado tão preguiçoso, um Estado tão grande e tão ineficiente. É impressionante que muitas das vezes, quando eu venho subir aqui nessa tribuna, toda semana são tantos assuntos, dengue, queimadas, dinheiro, por exemplo, de 132 bilhões, que o judiciário bateu o recorde esse ano, é quase um bilhão de reais somente com a nossa Suprema Corte. Nós temos ministros derrubando resoluções do CFM sobre a cistolia, que caso os senhores não sabem, basicamente é uma injeção de cloreto de potássio no coração de uma criança para gerar uma injeção cardíaca. Isso não é usado nem em penas de morte. Nas penas de morte, quando é usada, isso é colocado, antes disso, uma anestesia para um sentidor, para o criminoso. Mas para a criança aqui no Brasil, de fato, não tem nenhum problema. Ou seja, são umas sucessões de problemas e quando nós chegamos aqui, tanto esta casa, quanto o Senado, quanto todo o poder, entre aspas, democrático, que eles querem pintar, que existe no Brasil, não passam realmente de um grande teatro, mas esse teatro pesa muito. Nós temos hoje pessoas presas, simplesmente por depedrarem. É errado, claro que é errado. Assembleia agora, de onde mesmo? Assembleia foi invadida, essa semana no Paraná, e não houve um pio de ninguém para prender essas pessoas como terroristas. Elas não são terroristas. Assim como quem também invadiu aqui também não é terrorista. Mas o que está voltando do Brasil, de fato, é mais do que dois neurônios. Porque parece que o brasileiro só tem dois, um pró e um contra. Ele não consegue analisar nada. Então, assim, de fato, eu confesso, eu jamais, meu coração jamais vai desistir desse país. Afinal de contas, eu coloquei uma criança aqui nesse país e é a maior prova de que eu acredito que isso vai melhorar. Mas eu confesso para os senhores, esse país, ele não precisa, como muitas, muitas das vezes me cobram. Ah, qual o projeto do Nicolas? Primeiro que eu não sou arquiteto, eu não vivo de projeto. E segundo, se projeto de fato, projeto por projeto, mudasse esse país, o Brasil era Dubai, meus amigos. Chega aqui e vê quantos projetos estão parados em comissões. Vê quantos projetos que são votados aqui. Ah, porque emendas. Emendas é muito importante e não demonizo elas. Indico cada uma delas. Mas, emenda por emenda, se só isso resolvesse o nosso país, nós estaríamos em outro pato da mar. Talvez como Singapura. Para concluir, seu presidente. Então, isso aqui eu faço como eu de fato sempre falo que é com o coração. E confesso que talvez esse congresso aqui inteiro, ou seja, talvez o mais inexperiente. Talvez o mais, não o mais novo, mas talvez o mais inexperiente. Mais uma coisa eu posso dizer para os senhores. Meu coração é muito honesto quanto aquilo que eu vejo e aquilo que eu espero. Muitos dos que estão aqui acabam fechando os olhos, se distanciando de uma realidade e negando para o que de fato, qual o propósito deles aqui, que é de fato fazer uma mudança. Jamais esse sistema tirará a minha essência, não somente de coragem para mudar o que está aqui, mas principalmente da persistência em ver esse país melhor. É cansativo toda semana vir aqui e ter assim N problemas e quando você vê são as mesmas pessoas que estão no poder. Fazendo o povo de otário, de trouxa. Enquanto isso, as pessoas continuam mais pobres, não temos proteção, não temos segurança, não temos lazer, não temos mais paciência. No fim das contas, não temos paz. Eu espero que realmente Deus nos ajude a sermos melhores do que estamos sendo agora. População brasileira, presta bem atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu já falei isso na tribuna, eu já encaminhei para o TCU. Esse é um absurdo. Eu vou desenhar para vocês aqui. Vou fazer uma comparação aqui do cidadão brasileiro indo comprar no supermercado e o governo comprando. Então olha isso aqui no supermercado que eu vou mostrar para vocês aqui e essa comparação do governo fazendo as compras. Então eu vou começar aqui pelo leite em pó. Olha o leite em pó aqui no supermercado que a gente pagou aqui, 21,99. 21,99. Agora, olha quanto que o governo pagou. Olha aqui, 62 reais. Só que não é uma unidade não. Vou mostrar para vocês aqui, leite em pó. Sabe quanto que foi? Uma lata de 400 gramas. Tá aqui, 35 mil latas. O governo pagou 2.170.000. Sabe quanto que daria essa 35 mil? Aqui com a conta do cidadão brasileiro, daria 735 mil. Sabe como que faz a diferença? Quase um milhão e meio. Quase um milhão e meio. Agora eu vou no feijão aqui para vocês aqui. O feijão que a gente pagou, a gente pagou 7,59 aqui no feijão. Tá aqui, 7,59. Foi no supermercado e pagou. Agora, sabe quanto que o governo pagou? 27 reais. E não é uma unidade não. É por atacado. Que fica pior ainda. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. O feijão foi 52 mil pacotes de um quilo. O governo pagou 1.454.000. Se tivesse pagado aqui, que a gente está pagando aqui, daria 394 mil reais. 394. Sabe quanto que faz a diferença? 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. Aí eu vou mostrar para vocês. Esse aqui para mim deve ter ouro dentro dessa sardinha. Ou esse governo que abriu licitação aí, abriu com desesperado. Porque olha isso aqui, quanto que a gente pagou na sardinha, gente. 7,49. 7,49. Você vai lá e paga no supermercado. Sabe quanto que o governo pagou? 88 reais. 88 reais. Deve ter ouro dentro dessa sardinha. Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês a diferença. A sardinha é uma lata de 125 gramas. Tá aqui, ó. 50 mil unidades. O governo pagou 4 milhões e 400 mil. 4 milhões e 400 mil. Sabe quanto que pagaria nesse valor aqui do supermercado? 374 mil. Você sabe quanto que foi a diferença? 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. 4. Porque aqui tudo para o governo tem que ser mais caro. 4 milhões de reais. Aí vem o arroz aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui. O arroz, ó. Arroz. Aqui no supermercado aqui, ó. Pagamos 7,99. 7,99. Vou mostrar para vocês quanto que eles pagaram. 35 reais o governo pagou. 35 reais. Vou mostrar para vocês aqui, ó. 52 mil pacotes de 1 quilo. 52 mil pacotes de 1 quilo. O governo pagou 1,8 milhão. Sabe quanto que seria pelo supermercado aqui? Pelo cidadão? 415 mil. Sabe quanto foi a diferença? 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o total. 1 milhão no arroz. Mais 1 milhão no feijão. 2 milhões. Mais 4, né? Na sardinha. Já dá 6 milhões. Mais 1 milhão e meio no leite de pó. 7 milhões e meio de diferença. 7 milhões e meio. Então eu estou aqui desenhando para vocês. Eu já encaminhei para o TCU. E eu espero que o TCU tome as devidas providências. Porque isso aqui, no meio, faz superfaturamento. E a gente tem que descobrir quem foi esse canário que fez isso aqui com o povo brasileiro. Porque isso aqui tudo é dinheiro de vocês. Vamos para cima. Presidente, boa tarde. Subo nessa tribuna hoje para dizer, general Crisóstomo, que o Lula salvou os produtores de arroz. Mas não brasileiros salvou os produtores de arroz do Mercosul, da Argentina, do Uruguai. Lula destina 7 bilhões e 200 bilhões para a compra de arroz de fora do Mercosul. Ou seja, novamente, não escuta os produtores, não escuta a frente parlamentar da agricultura, nem em Brasília. Não escuta os deputados federais e, novamente, apunhala o agronegócio pelas costas. 7 bilhões de reais que poderiam ser investidos para salvar o agronegócio brasileiro e salvar os agricultores do Rio Grande do Sul, que hoje vivem uma tragédia, presidente. E falar em presidente Lula, com certeza um governo que alinha os ministérios contra esse agronegócio é o que a gente vem falando e dizendo aqui nesse plenário. Lula vai comprar um milhão de toneladas de arroz. Um milhão de toneladas para colocar o selozinho general do governo do PT para distribuir. Mas ele não está nem aí para o produtor de arroz brasileiro. Ele quer falir, quer quebrar o produtor brasileiro. Novamente, o governo do Lula trai o produtor rural. Novamente, é um descaso com o setor que alimenta o Brasil, com o setor que gera empregos. Mais de 28 milhões de carteiras assinadas pelo agronegócio diretamente nesse país. É um escárnio que esse governo vem fazendo contra o agronegócio. E, para acabar com tudo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário chama o MST, um grupo terrorista. Um grupo que provoca o terror, promove o terror no campo, para participar da construção do plano safra. Ou seja, bota o lobo para cuidar das ovelhas desse país. Esse governo é um desastre, esse governo. E mais, já não bastasse a ministra Marina Silva chamar de ogronegócio, aquele que produz alimentos, vem o ministro da Agricultura novamente, agora no dia 1º do 6, e chama o agro de fascista. Fascista, ministro, é aquele que alimenta o povo brasileiro. Fascista, ministro, é aquele que gera emprego nesse país. Fascista, ministro, é aquele que sustenta a economia desse país com um terço do seu PIB. Fascista, ministro, é o que também serve para trazer a segurança alimentar para o mundo inteiro. Chega desse governo, chega desse desgoverno, tratar o agro como não deveria o setor primário, que sustenta e move esse país. Respeite o agro, ministro. Respeite o agro, ministro. Respeite o agro, ministro.